Canal GD Firmes e Fotos mais uma vez chegando aqui em Caruaru para fazer mais uma excelente pesquisa para você Já convido para que você se acomode, fique com a gente, assista esse vídeo completo que hoje prometo que está muito bom Quer saber como está toda essa morbidação? Então fica com a gente, vou contar tudo para vocês a partir de agora Tá curioso? Vamos nessa! Pessoal, estou chegando aqui agora com esse Escort 1.894, Escort 1.894, carro todo completinho, arrumado Você que gosta de veículo do tipo retro, quer um carro para uma nova história, fazer aquela viagem com estilo Isso aqui pode ser uma boa proposta para você, está com uma pintura interessante, os quatro pneus dá para você rodar muito ainda Acompanhar esse conjunto de calota Muito bem, motor 1.8, a gasolina Que legal, hein? Que legal, olha O carro está todo arrumado, tem um conforto interessante Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário para saber de mais informações E também o preço aqui desse veículo Muito bem, fiquem conosco até o final desse vídeo, não pula nenhum segundo Está querendo comprar um Escort? Se liga nesse Direção hidráulica, ar condicionado, vem com som, ambiente Dá uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos Vem com vidros elétricos, que legal, a formação está impecável, impecável, impecável Olha, que legal, aqui atrás não vem com encosto de cabeça para os três ocupantes aqui atrás do veículo Muito bem, muito bem, quanto será a pedida desse Sport? Essas e outras informações eu vou trazer para vocês daqui a pouco Pessoal, vamos dar uma conferida aqui nesse motor Dá uma olhada aqui pessoal em todos os detalhes Bateria renova, foi colocado recentemente Motor 1.8, foi feito o serviço de injeção eletrônica Que legal pessoal, que legal Motor a gasolina, está curtindo? Deixa seu like E para mais informações, deixa eu falar aqui com o proprietário do Escort Bom dia Bom dia, esse carro, ele é um 94, completo, de tudo Limpador traseiro, desembaçador traseiro, ar condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica Esse carro está emplacado direitinho no nome da minha esposa Eu peço 15.500 nesse carro 15.500 reais 15.500 reais Proposta de troca, você aceita? Não, não, só venda mesmo O senhor lembra em média a quilometragem dele, lembra? 138 mil mais ou menos Muito bem Para mais informações, deixa o contato? 9372-3253 Roberto Esse é o WhatsApp? WhatsApp 9980-8132 Quem ligar vai falar com? Roberto Roberto Tem um som completo, grande Tem um ótimo som também Tem um excelente som o veículo Representa aqui para vocês Para mais informações, corre e liga pessoal O valor do carro ainda é negociável Comenta, compartilha e já deixa seu like Gol G6 2014 1.6 Todo completo, pessoal Esse aqui é o Trend Vamos mostrar para vocês todos os detalhes Está querendo comprar um Gol Nessas condições Um carro usado aí com o motor disposto Esse 1.6 pode ser uma boa oportunidade de negócio Que a gente vai levar para vocês agora Analisem junto conosco Fiquem com a gente até o final desse vídeo Observem que os faróis já possuem máscara negra O carro também vem com farol de neblina Veículo popular em Chirininho Que o brasileiro abraçou Que pena que ficou apenas o seu legado A montadora abre mão de fabricar esse modelo Mas GD, quem vai ficar no lugar do Gol? Quem vai ficar é o Polo Trek Muito bem, muito bem Será que vai vender tanto como o Gol? Deixa aqui embaixo nos comentários Que legal, hein? O Gol você já conhece Que tem um espaço muito bom no seu porta-malas Aqui atrás vem com um desembaçador de vidro Muito bem Dá uma olhada aqui em todos os detalhes De pintura está ok Os quatro pneus dá para você andar muito ainda Está em ótimas condições Não vem com jogo de rodas Mas conta apenas com calota Muito bem Observe aqui essa parte do teto desse carro Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse interior Tem vidros elétricos nas quatro portas Encosto de cabeça apenas para dois ocupantes aqui atrás A formação não tem risco Não tem arranhões Não tem furo Que legal, hein? Que carpete está ok? Muito bem Estou gostando E você? Como falei antes para vocês Direção hidráulica Ar-condicionado Tem também um som ambiente Observe aqui esse quadro de instrumentos Desse veículo Está com a forração da bancada Muito interessante Que legal, pessoal Que legal Pode ser uma outra proposta Para você que está querendo comprar O seu primeiro veículo O carro também vem com travas Observem essa soleira desse carro Essa coluna central Está tudo ok O que vocês estão achando Vamos conferir aqui esse motor O carro é aqui do amigo Já é conhecido nosso Aqui na feira de carros usados Motor 1.6 Veículo com pouco mais de 100 mil km de rodado Claro que pode atender a sua necessidade Uma mecânica fácil Dá para você andar aliviado Com esse carro aí nas rodovias Trazendo aquela economia para o seu bolso E se precisar pisar um pouco mais Com responsabilidade O motor vai responder bem E nas estradas Tem uma excelente retomada de velocidade Está curtindo? Deixa o seu like E para mais informações Deixa eu falar aqui com um amigo Bom dia Bom dia Tudo ok com o Gol? Tudo certo Mecânica, documentação? Tudo ok Que legal Qual o valor dele? É 36 36 mil reais 1.6 Quem ligar tem aquele chorinho ainda, né? Proposta de troca aceita também? Aceita também Muito bem Para mais informações Desse contato? 819 8969 5815 Repita 8969 5815 Esse também é WhatsApp, né? Vai falar com? Valmir Valmir Amigão, muito obrigado Está aí pessoal Gostaram do carro? Então não perde tempo Corre e liga Valor ainda é negociável Comenta, compartilha E já deixa seu like Corolla XEI 2015 Olha o brabo aí Está querendo comprar um? Essa aqui é a sua oportunidade de negócio Para quem não conhece Motorização 2.0 Corolla Corolla Sinônimo de carro De qualidade Um veículo que possui muitos adjetivos Que legal Agora O que eu acho bonito no Corolla Olha essa frente Que legal, hein? Que legal Tenho certeza que vocês já conhecem Todos os detalhes do Corolla Você que sempre está aqui Nos acompanhando Mas Sinceramente pessoal Cada carro Possui a sua particularidade E a gente tem prazer Em mostrar aqui Para vocês As particularidades Individuais De cada veículo Porque isso Sim Pode definir O valor final De cada carro Vem com esse jogo De rodas Muito bonito Os quatro pneus Dá para você Viajar muito 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 Até você substituir Excelente pintura Está tudo ok Olha para isso aqui Gente Que legal, hein? Muito bem Para mais informações Daqui a pouco a gente vai conversar Com o proprietário Para saber de mais detalhes E também o preço Você ficar interessado Vai ligar Vai falar diretamente Com o proprietário E claro que isso é muito bom Você terá contato direto Com o dono do carro Que legal O sensor de estacionamento O Corolla possui Um excelente espaço No porta-malas Dá uma olhada Nesse aqui pessoal Tem controle Na chave Muito bem O veículo também Vem com câmera de ré Olha para isso aqui pessoal Olha essa forração Bem aqui ao lado Fica um espaço aqui Para as ferramentas Ali embaixo Fica o estepe do veículo Aqui fica Algumas ferramentas Deixa A gente levantar aqui Para mostrar para vocês Olha para isso aqui gente Não tem sequer Um pingo de ferrugem Excelente Excelente Bem conservado Aqui o carro Que legal Que legal Olha para essa lateral Pessoal Eu já estou curioso Em saber de quanto É a pedida Aqui desse carro Muito bem Vamos continuar Seguindo aqui Eu quero mostrar para vocês Dá uma olhada O câmbio de ferramentas O câmbio CVT Esse carro Que na data de hoje Está marcando um pouco mais De 84 mil km rodado Um detalhe desse volante Que ele vem com essas duas analetas Bem aqui pessoal Aqui você pode Passar de marcha Apenas com um toque Aqui no volante Que legal Que legal Que legal Está curtindo Deixa seu like O vidro do retrovisor Também ele é elétrico Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Observem aqui Todos os detalhes Que a gente está mostrando Para vocês Já quero agradecer O amigo Por estar aqui Colaborando com a gente Dá uma observada aqui Vocês ignorem Essa poeira A vantagem de você Olhar um carro Assim com poeira Havendo qualquer vazamento Fica fácil Fácil de você identificar Mas aqui está tudo sequinho Dá uma observada Nisso aqui gente Carro cravado Observem Cada detalhe E já deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Vamos aproveitar Que o cidadão está aqui Deixa eu falar aqui com ele Opa, bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Wellington Wellington Muito bem seu Wellington Tudo ok com Corolla? Tudo ok com Corolla Muito bem Documentação mecânica? Documentação tudo certinho Mecânica tudo certinho Olha aí Que legal O senhor está pedindo quanto nele? 82 82 mil reais Muito bem Proposta de troca Você aceita? Aceita também Que legal né Que legal Tem aquele chorinho Tem Muito bem Para mais informações Deixa o contato Pode deixar o contato É o 081 992 8182 85 Esse também é o Whatsapp? É o Whatsapp também Que ninguém vai falar com? O Elton O Elton Isso Amigão Muito obrigado Obrigado Aí gente Gostaram do Corolla? Então não perde tempo Corre e liga Valor ainda é negociável Tá lindão hein? Pode ser seu Comenta Compartilha E já deixa seu like Pessoal Vou levar pra vocês agora Esse Fiat Uno E 2013 Fiat Uno E 2013 Muito bem Tá querendo comprar um Isso aqui pode ser a sua oportunidade Observe aqui Esse carro aqui Em detalhes Pra mais informações Daqui a pouco O amigo vai vir aqui Vai deixar contato Você vai ligar E com certeza Vai fazer um bom negócio E também O preço Muito bem Tá querendo comprar um Claro que esse aqui Pode ser a sua oportunidade De negócio Um dos carros bem vendidos Mais vendidos aqui do Brasil Aceita aí pelo brasileiro Carro fácil fácil De mecânica Tem uma economia muito boa Enchendo o tanque desse carro Você vai andar muito Que legal Não vai pesar tanto No seu orçamento Pra colocar um carro Como esse No seguro IPVA bem baixinho Ideal pra você Que tá com pouca grana Mas não quer Abrir mão do conforto De ter um carro Isso aqui é tudo completinho Vem com direção hidráulica Ar-condicionado Muito bem Observe toda essa lateral Traseira aqui Tá tudo ok Vem com esse engate Pra reboque Vidraçaria Escurecida Observe essa parte aqui Do teto desse veículo Se não deixou seu joinha Deixa seu like Observe aqui De pneu tá tudo ok Que legal Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Esse interior Dá uma observada aqui Pessoal Em todos os detalhes Carro que tem Um porta-malas Muito bom Vai fazer som A viagem Não vai precisar Levar nenhum saco Aqui dentro Cabe tudo aí No porta-malas Muito bem Observe aqui Esse quadro De instrumentos Desse veículo Todo prontinho Vem com som Ambiente Ar-condicionado Tudo funcionando Forração Tá tudo ok Tá curtindo Deixa seu like Não perde tempo Pessoal Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Dá uma olhada aqui Época que se usava o step Aqui bem ao lado Do motor Pra quem não conhece Motorização 1.0 Esse aqui é o motor Fire Fácil Fácil de você manter Todo mecânico conhece Não é difícil Achar peça Pra um motor Como esse Tá curtindo Deixa seu like Então não perde tempo E pra mais informações Tá aqui o amigo Tá com preço diferenciado Pra hoje Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Ian Ian né Ian tá com esse carro aqui Tá com preço diferente Pra hoje Tá com quanta pedida Do Fiat 27 mil 2013 Com ar-condicionado Gelando Nossa amostra Olha aí Muito bem 27 mil Valor Ainda dá pra negociar Ainda né Dá Tem aquela caidinha Deixa o contato Pra mais informação 819-8238-3598 Esse também é o WhatsApp né Amigão Muito obrigado E aí pessoal Gostaram Então não perde tempo Liga aí pra Ian Comenta Compartilha E já deixa seu like Pessoal Tô chegando aqui Agora com esse Excelente SUV Creta 2020 Esse aqui é o Prestige Pra quem não conhece Motorização 1.6 Muito bem Tá afim de oferecer Um conforto extra Pra você e pra sua família Fazer uma nova história Em um carro Fazer um bom investimento Isso aqui pode ser uma boa opção Hyundai Creta chegou aqui no Brasil Fazendo um rebuliço aí Nas outras marcas Oferecendo um veículo Com um excelente preço Conforto Segurança Disposição Além disso Tem uma excelente economia Olha que carro interessante Deixa eu me aproximar aqui Mostrar pra vocês Esse conjunto óptico aqui Conta com faróis Full LED Vem com farói de neblina Olha essa grada aqui Desse carro Uma frente agressiva Esse arco aqui Cromado Como se fosse um V Bem aqui na parte central A logo da Hyundai Muito bem Tá em busca de um Creta Esse aqui pode ser uma boa opção Pra você Nós vamos mostrar pra vocês Todos os detalhes E as suas particularidades A partir de agora Então não sai daí Tem um ótimo conjunto de pneu O jogo de rodas Tá excelente também Um veículo podemos dizer assim Em situação de semi novo Carro conservado Automático Repetidores de seta Bem aqui Nesses retrovisores De pintura Tá excelente Gostei desse contraste Entre o branco Preto E o Black Piano Muito bem Esse detalhe aqui Nessa coluna Eu achei muito bonito Em Black Piano Que legal Vem com os vidros Escurecidos Tem um excelente porta-malas Um carro Podemos dizer assim Completácio Pra você que quer Uma aventura Muito bem Carro SUV Ideal pra você Fazer suas Viagens Mais sossegado Mais confortável Pra andar Nessas estradas Que nós temos No Brasil É excelente Você não vai sofrer tanto Engate pra reboque Alguns sensores Aqui atrás Desembaçador de vidro Tem um porta-malas Bruto Dá uma olhada aqui pessoal Nesse porta-malas Aqui desse carro É grandão É grandão Cabe muita coisa Deixa eu subir aqui Pra mostrar pra vocês Esses detalhes Que legal Que legal Tá curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse interior A gente já começa Mostrando pra vocês Essa parte aqui Essa porta De trás Alguns requintes Bem aqui Bem macio aqui Pessoal Esse apoio de braço Em couro Vidros elétricos Controle total Aqui desse carro A soleira do veículo Tá tudo Ok Observem Esse interior Porração Tá todo em cor E esse marrom café Que legal A bancada de trás Ela é bem repartida Tem encosto de cabeça Pra os três ocupantes Aqui atrás Agora pessoal Modesta parte Você vai entrar Correndo aqui dentro Olha que espaço Muito bem Você precisa De um carro Confortável Como esse Vem com Isofix Bem aqui O túnel central Ele praticamente É imperceptível Quem vai aqui no meio Não vai se preocupar Que legal Vai fazer aquela Viagem longa Não vai ser Cansativa Aqui na porta lateral Do motorista A gente já observa Alguns comandos Entre eles Os vidros Retrovisor Também elétrico Bem macio Confortável Vários requintes Aqui nesse carro Aqui tem suporte Pra revista Tablet Ipad IMac Muito bem Os puxadores Aqui também Nesse tom Marrom Olha essa soleira Aqui desse carro Pessoal A gente observa Aqui essas boas Vindas da Hyundai Creta Bem aqui Esse adesivo Coluna central Tá ok Um carro Que dispensa comentários Vem com Alguns airbags Observem Todos os detalhes O veículo Ele é automático Tem controle De estabilização Ali tem saída de energia Saída auxiliar Tem também Saída USB Ar-condicionado digital Multimídia Olha pra isso aqui Gente Volante elétrico Volante que ele já vem Com ajuste E também ele é multifuncional Dá uma olhada aqui Pessoal Nesse painel Muito bem Observem Esse quadro de instrumentos Aqui desse veículo Que tá marcando Pouco mais de 129 mil quilômetros Rodado Possui Airbags laterais E também Frontais Conta com freios ABS Tá curtindo? Deixa seu like Não esquece Então pessoal Pra mais informações Deixa eu falar aqui Com o proprietário Do veículo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Ednaldo Seu Ednaldo Me fale mais Do Creta É ver só Esse carro É um carro 2020 Esse carro Eu troquei ele Num imóvel E foi de um amigo meu E esse carro Era o único dono Esse carro É um carro Bem de procedência É um carro Completíssimo É o prestígio Como você Frisou aí No seu Muito bem Você falou aí Falei antes Sim Falou antes E esse carro Eu peço Cem mil reais Nele Cem mil reais É cem mil reais Os pneus É tudo Cimi novo O step é zero E quem comprar Vai fazer uma boa compra Porque ele é um carro Vai ser o segundo dono Muito bem Documentação tá ok Tudo em dia Mecânica Mecânica Leva no No mecânico Que o cliente Leva no Qualquer um mecânico Que ele desejar E a procedência É primeira Certo Pra mais informações Deixe o contato É 93708544 DTT81 81 Isso também é um WhatsApp Isso Quem ligar vai falar com Ednaldo Ednaldo Amigão Muito obrigado Quem ligar tem aquele chorinho Tem tem Não é essa jeito Não é essa jeito Tá certo Obrigadão Tá aí pessoal Gostaram do carro Então não perde tempo Esse aqui pode ser seu Comenta Compartilhe Deixa seu like Não esquece Bem pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal GD Filmes e Fotos Esperamos muito Que vocês tenham gostado Mais uma vez Muito obrigado Por terem ficado Junto com a gente Até o final desse vídeo Gostou? Então Deixa seu like Compartilhe também Esse vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe com seus Familiares Com seus amigos No Telegram Nos grupos de WhatsApp No Facebook Compartilha Dessa moral Dessa moral Aqui para nós Meta para o canal GD Filmes e Fotos Antes do final do ano Chegarmos a 100 mil inscritos Contamos principalmente Com a ajuda de Deus E de vocês Que estão aqui nos assistindo Você que sempre está aqui Nos acompanhando Nosso trabalho Nosso passo a passo Nosso dia a dia E ainda não é inscrito No nosso canal Quero fazer esse convite Para você Para que você Se inscreva aqui No canal GD Filmes e Fotos Faça parte desse projeto Dessa família E se inscreva aqui No canal GD Filmes e Fotos Conto com a sua ajuda Tá bom? Combinado então O carro que você queria ver A gente não mostrou Nesse vídeo Pessoal não se preocupa Aqui no canal Tem uma playlist Repleta de vídeos E com certeza Muitos vão agradar você Então não perde tempo Corre Vai lá E assista Por enquanto Eu vou deixar para vocês Essas três opções Aguardo vocês lá Fiquem com Deus Até a próxima Valeu